Gente, isso daqui é definitivamente a minha bebida favorita. Olha como tudo é muito bonito aqui. Eu vou pegar ou não? Bom dia, pessoal. Bom dia. Diretamente de Tóquio, pessoal. A gente tá indo agora para a Sensoji. A gente vai conhecer muitas coisas aqui, na verdade. A gente acabou de sair do nosso hotel. É isso aí. Hoje a gente vai conhecer um dos templos mais antigos de Tóquio. Normalmente o pessoal fala dos templos ali de Kioto. Mas aqui também tem um templo que é muito bonito. Vale muito a pena a visita. A gente vai começar o passeio por ele, com certeza. É pra lá. É pra lá. A gente vai fazer tudo de metrô, pessoal. Porque o táxi é muito caro, como a gente falou para vocês no último vídeo. Dá um tour aí. A gente precisa achar um lugar para tomar café. A gente vai procurar um lugar para tomar café, pessoal. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Porque a gente vai conhecer tudo aqui no Japão com vocês. E quer mostrar cada detalhe. É isso aí, pessoal. Fica até o final também. E a gente vai achar agora um lugar para tomar café. Normalmente tem várias conveniências, ó. Por exemplo, essa daqui. Aqui é tipo uma farmácia. Parece, né? Do lado de fora. Mas tem muitas coisas de conveniência. Mesmo que a Tati falou. Se você já não viu o nosso outro vídeo, já assiste lá. Porque tá bem legal também. A estação fica bem do lado ali do nosso hotel. A gente deu uma volta quando a gente chegou. Mas eu sabia que tinha. Como é que a gente não sabia? Tava meio se localizando ainda. A gente tinha, ah, vamos andar. Não tem problema. Mas fica a 200 metros. A gente tá aqui, ó. Dessa conveniência. A gente vai tomar... First kitchen. A gente vai tomar um café. Porque aqui tem um morning menu. 290, bem baratinho, gente. Vai dar menos de 10 reais, eu acho. Vamos começar. Vamos começar? Será que abre? Ainda tava fechado. A gente chegou ali. A gente falou... Tá aberto? Ele falou, se chegará. O problema aqui, pessoal. O pessoal não fala inglês mesmo. Eu tinha a impressão que era só em alguns lugares e tal. Mas assim, a grande maioria o pessoal não fala... Ai, a gente já tá fazendo besteira aqui. Ó, a gente já fazendo besteira. A gente tá pensando no lugar errado. Tá vendo? O pessoal tá esperando aqui, ó. A gente tá falando. Atravessou a rua com o farol vermelho. Coisa feia. Não faça isso. Vai tomar multa. Aqui, ó, o pessoal tá no horário de trabalho. E olha como que é, ó. A fila, tudo organizadinho. Um atrás do outro. Muito, muito legal. E por aqui você já pode ir vendo o seu almoço antes de comer. Gente, que dó a boquinha dele, ó. O peixe é esse. Daqui, diretamente para o seu prato. Gente, que dó. Mas ontem a gente comeu um peixe. O salmão daqui, ele é um pouquinho mais magro do que o salmão do Brasil. Ele não tem tanta gordura assim. E eu comi uma carne de porco assada na hora. Tava uma delícia. Tava muito bom. E a gente tá, assim, super animado. Vamos achar um lugar pra tomar café que a barriga tá roncando já. Aqui não tem dificuldade pra você encontrar lugar pra comer. Isso a gente achou bem legal. Só pra tomar café. A gente tá agora numa conveniência. A gente não achou nada aberto. Porque a gente acordou muito cedo. A Tati tá procurando aqui já o que ela vai comer. Olhem só, pessoal. Aqui tem vários lanchinhos. Tá escrito em inglês também. Egg. E aqui tem um que eu vou pegar. Que é o salmão. Salmão não. É atum e egg. Eu vou pegar um desse. E aqui na parte de cima é tudo quente. E eu acho que dá pra você esquentar o seu pão aqui. E aqui também eu tenho outros tipos de pães. Hot dog, tá vendo? Olha, que legal. Um hot dog de macarrão. Um hot dog de macarrão. Só vamos pegar o nosso café. E colocar o pão. Foi a primeira vez que eu tô fazendo. Então pode ser que alguma coisa é de errado. Mas eu quero em inglês. Hot menu. Café com leite. Não é o maquiato. Café com leite, não é? E esse café deu 870 ienes, pessoal. Que dá em média 32 reais. Galera, tô trabalhando aí. Vem da vida normal. E a gente turista é aqui, ó. No país. Gente, olha que engraçadinha a criança indo. Trabalhar. Na escola, sei lá, trabalhar. De galocha. Vamos pegar isso aqui. Gente, olha isso. Não dá pra acreditar. Gente, olha o mapa do trem aqui. É incrível. Mas o que eu quero mostrar que é mais incrível é a criança andando sozinha ali, ó. Dá pra acreditar que a criança tá sozinha no metrô daquele tamanho? Gente, ela sabe o caminho todo. Ela deve ter uns 5 anos. Essa coisa mais linda do mundo. Toda arrumadinha. Parabéns, Japão. Olha lá, ó. Indo lá sozinha, ó. Sem nenhum parente. De galocha. Brincadeira. Agora vamos tentar nos achar aqui. E a gente viu, a gente tá começando a nos identificar aqui. É basicamente pela estação azul aqui, pelo nome. A Tati baixa um aplicativo bem legal ali também pra se localizar. Olhem só, pessoal. Esse aplicativo aqui, ele chama Tóquio Metrô. Ele é um rosinha. Ele funciona até off-line. Ele aparece o nome da linha. Então, aqui no Tóquio Line tem dois lados aqui. Só vamos confirmar pra que lado a gente vai. E a Tati tá esperando ali, ó. Tá vendo que tem um pezinho? Ó, é horário de pico, galera. Cada um fica na sua fila. Cada um no seu quadradinho. E a gente tá aguardando aqui. Tá bem cheio, mas o pessoal. A gente não viu nenhuma empurração aqui. Um empurrando o outro. E a gente vai fazer uma pau de ação ali numa outra estação. Eu não sei se eu fico assim. Se eu fico assim. Tã, 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 tã. A gente tá indo pra Asakusa, pessoal. A gente tem aquele templo que é os mais famosos aqui. Mais antigos, né? É o mais antigo de Tóquio. Como eu falei pra vocês, normalmente a gente vai pra Tóquio, pra Kyoto, pra conhecer os templos. Mas esse templo também é muito sensacional. Ele tem que chegar cedo. Porque ele é bem cheio. Tem uma rua que é bem cheia. Depois a gente vai conhecer o River. Pessoal, é um pouquinho confuso também. Porque cada linha faz um trajeto diferente. Cada lado faz um trajeto diferente. E às vezes muda. E a gente agora tá indo pra Asakusa. E vou mostrar tudo pra vocês. O trinho agora tá bem tranquilo. A gente começou a trabalhar. O legal desse Suicá aqui, pessoal, é que você não precisa nem abrir ali o aplicativo. Você só coloca. E eu já ouvi falar que até com o celular descarregado, você consegue colocar ele ali também, que ele vai cobrar. É legal a gente tá fazendo uma balda de ação aqui, ó. E a balda de ação saiu pra rua. Engraçado, né? Muito engraçado. Tomara que esteja certo. Pois é. Esse Kobe Bife é muito famoso por aqui, pessoal. E a gente vai ver se a gente come ele também. Eu e o Kobe. A gente tem que experimentar tudo por aqui. Ter todas as experiências. E a gente já tá indo de cara pra aquele tempo Sem Soji. É isso aí. A gente comentou. E ó, tem até o McDonald's aqui, ó. Será que tem um lanche de sushi? Hum! O templo Sem Soji, pessoal, ele é datado de 645 a.C. E conta a história que dois irmãos pecadores encontraram um estátua, uma representação budista, que é Kanon, da religião budista. E ela foi encontrada no rio. E por mais que eles enviassem ela de volta, ela sempre voltava, até que um ancião pegou ela e falou que ia colocar na casa dele e fazer um templo. E é o templo mais antigo hoje, de Kyoto. Olhem a chuva caindo. Olha a chuva caindo. Ai, gente, que lugar delicioso. Desde que você esteja bem, o lugar fica bem. Falei, vamos tomar essa chuva, porque não é todo dia que a gente toma chuva no Japão. Ai, gente, eu quero chuva caindo sobre os meus cabelos do Japão. Não tem problema. Desde que você esteja feliz, o lugar fica feliz. Olha que legal, ó. Isso é muito legal, porque você pode ver a comida antes de você pedir. E olha o tamanho dos sushis. Aqui tem uns sushis enormes, pessoal. Olha os pratos, ó. Você consegue identificar e você pede. Ó, aqui tá um pouco caro até. Mas a gente viu que a comida é muito, muito barata aqui mesmo. E a gente tá achando, na verdade, tudo barato. Isso é bem legal. E aqui é tipo um espaço, ó. Grandão, com um shopping a céu aberto, vamos dizer assim. E agora a gente tá procurando o templo, se eu não me engano, é pra cá. Vamos lá ver. Vamos lá. E aqui está o famoso templo de Sensuji, pessoal. Muito bonito. Tem esse negócio aqui do lado. Tem o templo, que é aqui. E atrás já fica uma rua muito famosa, que a gente vai conhecer também. E tem algumas tiktokers japonesas ali. Olha, eu quero ver essa torre aqui. Vamos aqui do lado. Olha que legal os templos que tem do lado aqui também. Aqui fica bem a entrada, né? Se você chegar cedo, você consegue boas fotos. Mas é como a gente chegou tarde, a gente só tá contemplando mesmo. Porque tudo em volta aqui é muito bonito. A gente não tinha ideia, na verdade, né? Quando você vê pela internet. Olha, outra criança japonesa bem fofa. Mas é uma criança fofa. É nesse nível e nesse tamanho que as pessoas, que as crianças andam sozinhas no metrô, pessoal. Olha, como que tem um jardim legal aqui. Todo mundo tirando a sua foto. E a gente vai seguir o nosso caminho por aqui. Aqui tem uma tradição, pessoal. Que você coloca a moeda aqui, né? E você abre aqui e pega o seu... Pedido. Sua sorte, alguma coisa assim. O seu pedido. E você paga 100 ienes aqui. Olha como tudo é muito bonito aqui. Eu achava que era só o templo ali, mas todo ao redor aqui é bonito. Aqui tem esse jardinzão bonito também. Falei bonito 10 vezes, mas tudo bem. Aqui o pessoal tira foto. Tem vários ângulos que fica a foto bonita por aqui. E agora vamos lá na Kamatsu Lau Kedori. Pessoal, a tradição japonesa é uma tradição muito rica. Então, além dos templos, tem muita cultura envolvida sobre gratidão, sobre felicidade, sobre perdão. Então é uma coisa muito legal e eu acho, não, eu tenho certeza que é o que faz com que os japoneses seja um povo tão solícito e tão gentil. E olhem só o que tem aqui do lado. Incensos. É um incenso aqui, talvez seja parte também da cultura aí. É legal pessoal, aqui do lado do templo fica cheio de corvos. corvos, né, e eles ficam aqui, ó, ele dá até um clima mais especial aqui, ó, pro templo. Cada lado que você olha, ele é muito bonito, é muito rico de detalhes. E uma coisa da cultura aí que a gente vai aprendendo um pouco na cultura da língua, quando você vê, aquela rua ali chama Takamisedori. Dori significa rua. Toda palavra em japonês termina com K, é uma pergunta. E Ji, tudo que termina com Ji, por exemplo, Sensoji, significa que é um templo. Então você vai pegando as manhas aos poucos, né, das coisas. E aqui agora tem essas duas estátuas dessas feras. A gente veio, na verdade, pela Nakamisedori, que é essa daqui, né. Então é no fundo, o templo é pra cá, onde a galera tira foto. E aqui é a Nakamisedori, onde tem várias lojas, lugar pra você comer. E em volta aqui, ó, como a gente falou, é cheio de... Massagem. Massagem também tem. Ó, tá vendo, ó, a gente chega um pouco tarde. E a gente reparou que as lojas tem essa, tá vendo essa florzinha aqui, ó, pra dar uma decoração que fica bem bonito mesmo. Agora a gente vai dar uma volta por aqui. E se você não gosta de separado, o Japão é o lugar ideal. Por quê? Porque eles não falam muito inglês, eles não sabem que língua você fala. Então eles não ficam de parando pra conversar, pessoal. Então é isso, tem várias coisinhas aqui diferentes. Tem moti, carne, roupa. E eu vou tentar achar um guarda-chuva. E talvez tenha aquele algodão doce que é grandão, enorme, que o pessoal come, né. Tem muitas coisas que é tradicional daqui. Tradicional não, né, bem turística. Vamos entrar nas vielas aqui pra ver. Ó, lembrancinhas. Bem legal, tem muita coisa pra comer, pra comprar, lembrancinha. Então aqui é o lugar ideal pra gente fazer as nossas compras quando está aí querendo levar lembrancinha. Coisa pra comer também. Bem legal. Aqui é legal pra passear mesmo, ficar olhando as coisas, que é muito diferente. Tem muita coisa diferente por aqui. E as frutas acabam sendo diferentes. Ó, essa loja aqui tem muita fila e a gente pegou a fila porque a gente é turista. A gente sabe o que que tem. A gente sabe que tem sorvete, tem moti, tem frutas. E a gente vai pegar a fila aí. É uma loja que chama Jinkado Asuka. Asukaça. Asakusa é o nome do bairro. Nossa, que difícil. Asakusa, Jinkaso Asakusa. E agora vamos comprar aqui, pessoal, dois motis com o nosso cartão da Nômade, que está ajudando a gente bastante nessa viagem. E melão aqui, ó, é muito bonito. Realmente tem aquele sorvete melona lá que é muito gostoso. E a cara dos melões aqui são muito bons. E a gente não pode andar comendo, pessoal. Eles até indicaram onde a gente pode comer lá e tem um chazinho. Só que a gente nem achou e a gente ia comer ele aqui. Vai comer um morango. Esse é de chocolate. E aí? De 0 a 10. É bem gostoso. O melão de chocolate, eu diria... Tô dando nota 8 pra tudo, né? Essa aqui é nota 8. Vamos ver com o morango, vai. Hum, o morango está mais gostoso. Com o morango vira 10 fácil, hein? Vamos ver a Tati. O da Tati é de chá verde. Espera aí. E a Tati deu uma nota 10 pro dela também. Eu dei nota 10, pessoal. Porque eu amo machá e eu amo chá verde. E lembra... Lembra muito não, né? Porque é de machá. Experimenta o meu. Deixa eu... Ó. Ó, tá, hein? Tá bom. Olha só. Nossa. Bom. Se o Diogo der 8, meu, ele vai dar 2. Porque esse daqui tá incrível. E como a gente falou pra vocês, a gente tá comprando tudo pelo cartão da Nômade. A Nômade é uma conta internacional aceita em mais de 180 países. Você abre toda a sua conta através do aplicativo com documentos brasileiros. Super fácil. Você compra os seus dólares ali por Pix. Na hora você já vê tudo ali no aplicativo. É. Você pode chegar a economizar até 10% pessoal considerando o IOF da Nômade, que é 1,1. Comparado com outros bancos, tá sensacional. Você pode utilizar a Nômade no cartão físico ou até mesmo no cartão virtual em seu smartphone. Além disso, a Nômade também possui sala VIP no Terminal 3 do Aeroporto de Guarulhos. E com o nosso cupom TADY, você pode ganhar até 20 dólares de cashback na sua primeira operação. Não perca essa oportunidade. A gente tá aqui, pessoal, exatamente no Sumida River. É um rio bem grandão e bem conhecido aqui de Tóquio. E aqui, ó, esse prédio também é muito famoso. É alguma coisa do governo, se eu não me engano, eu não sei exatamente o que que é. Mas, gente, com essa coxinha enorme em cima. E a Tokyo Tower também, ela tá escondida nas nuvens, a gente viu do outro lado ali. Olha isso, aqui é o Sumida River, como eu disse pra vocês. E aqui esse prédio super conhecido com essa coxinha em cima. Agora a gente tá partindo pra Ueno, pessoal. Ele é vizinho ali de Akihabara, mas são bairros totalmente diferentes. O Ueno, ele é conhecido por ser bem tradicional e tem até um zoológico. Akihabara é conhecida por ser um bairro super geek. Então a gente tá partindo agora pra Ueno, que vai ser onde a gente com certeza vai almoçar. Porque agora vai dar por volta de 10h e 9h. Não tá cedo, achei que era mais tarde. Então corta essa, a gente acordou muito cedo hoje pra aproveitar. E agora a gente tá partindo pra lá, vamos junto. E talvez hoje, que a gente ainda vai lá pra Akihabara, e é onde eu vou ver alguns videogames. Ver se eu consigo encontrar alguma coisa legal lá. Coisa antiga de videogame. Então vamos conhecer que tem muita coisa pra gente visitar ainda aqui em Tóquio. Exatamente. Bora comprar um guarda-chuvinho aqui com o nosso cartão da Nômade agora no aplicativo. Olhem só, pessoal. Isso daqui é um purificador de ervas. E agora você abre. Ah, 60 reais um guarda-chuva aqui, pessoal. Purificando ele. Nossa, cheirosinho. Vai ficar bem feliz e alegre. Sentindo ungido pelo papo. Uma coisa que é muito legal aqui do Japão, pessoal, é que todo o metrô tem banheiro e banheiros limpos com papel higiênico. Então você pode turistar tranquilamente que você vai encontrar banheiro fácil. Isso é uma vantagem. Quando você ficar apertado, você não passa perrengue. É verdade, isso é uma vantagem muito legal. Aí dos outros países. E outra coisa que eu gosto também é você poder jogar o papel dentro da privada e da descarga. Isso é sensacional. É isso aí. Agora a gente está aqui com o nosso aplicativo. Agora a gente falou no celular, a gente vai dar a saída no metrô. Ele já mostra o quanto eu tenho e o quanto eu gastei. Aqui, olha, o nosso suica. E essa transação foi por volta de 250 ienes. E o nosso guarda-chuva foi de 56 reais. E já aqui na região de Ueno, a gente encontrou aqui essa title station, que nada mais é do que essas famosíssimas lojas de você pegar brinquedo. Vou tentar a sorte para pegar brinquedo. O ursinho, tentar a sorte. E olha o tamanho dos bonecões que tem por aqui. Eles já deixam uns aqui, só para você achar que você consegue pegar. Eu acho que eu vou tentar. Será? Olha aqui, tem bonecão. Tem bonecão de novo. Mais bonecões. A gente está na época de Halloween, pessoal. Então a gente vai na Disney, na época de Halloween. Então já se inscreve no canal e deixe seu like para você não perder nada. E também se você estiver procurando seguro viagem, a gente utiliza a Seguros Promo. Eu vou deixar aqui o link na descrição, porque nada mais é do que um buscador de seguros. Ele sempre vai indicar o mais barato para você. Você escolhe qual que é mais legal lá e você ganha um descontão nosso aqui com o nosso cupom. Então clica aqui embaixo que vai chegar aí um desconto bacana para você aí no seu seguro viagem. E aí, vai comprar? O que vocês acham? Quanto que é? 200. Feita? Super baratinho. Vamos ver um que está mais de boa. 200 dinheiros, galera. A gente vai colocar todas as conversões aqui. Porque a gente, como a gente não sabe de cabeça, quando eu for colocar a conversão, você já vê quanto que é. A gente conseguiu, pessoal, comprar pelo Suica. Então, além de ser pelo metrô e tudo mais, e trem, você também consegue comprar algumas coisas com ele. Vamos ver se a Tati... É 30 segundos? O que significa? Ah, tá. Cuidado. Você mexe ele e depois você aperta esse botão para pegar. Posiciona onde você quer. Diogo, vem. Ai, 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 ai. Espera aí. Vamos ver. O que você acha? Make sense? É. Parece que está bem alinhado. O que vocês acham? Eu vou pegar ou não? Aqui o bicho é aqui. Oh, de acordo com a minha... Talvez eu iria um pouquinho para a direita. Ai, eu tenho que pegar. Vai dar o tempo. Ai, 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 ai. Pega, pega, pega. Nossa, ia ser legal. Pega, pega, pega. Aê, vai pegar. Que da hora. Não, não, não. Não, não, não. Agora a gente vai tomar um chazão aqui, vamos, né? É isso aí, pessoal. Tem o clássico e tem o brawl sugar, que é com aquela açúcar mais escura, o milk e fome e o original. Eu acho que eu vou pegar esse brawl sugar, esse matcha milk tea. Eu vou pegar esse... De pêra? Não, esse tradicional de matcha e milk, só que sem brawl sugar. Ah, entendi. Esse tradicional aqui eu vou pegar o de 630. Vamos lá, então. Vamos. É uma loja bem pequena aqui, ó. Legalzinha. E olha o pessoal que tá atrás de mim aqui, pessoal. Eles vão pra escola, eu acho, alguma coisa assim. Olha como eles são bem arrumados. Ah, eles são muito chiques, pessoal. Ó. Desde as criancinhas se vestem bem elegantes, até o pessoal que vai pra escola. Trabalhar. Gente, isso daqui é definitivamente a minha bebida favorita. E é muito fácil de fazer. Você pega matcha, você dilui na água. O matcha, ele não pode ser misturado direto no leite. Ele tem que ser feito o preparo do matcha antes. E aí você compra os bubbles também, mas se não tiver, vai só com leite. Muito bom. Ele é excelente, ó. Fica olhando de olho aqui, ó. Cara, aqui tem os bubbles, ele vem junto com o canudo. Nossa, é muito bom. Muito, muito bom. E chegamos aqui, pessoal, no nosso ponto de destino, que é Ameiyoko Street. É isso mesmo? Acabei de ler e já esqueci. Vamos ver aqui. Mas aqui é um ponto também turístico, quando você procura. E a gente tá atrapalhando a falta do pessoal. Ó esse uniforme de escola que a gente mostrou pra vocês. É uma rua conhecida aqui, pessoal, de Ueno. Olha, essas roupas são muito legais. Ó, essa é bonita, hein, Tati? Nossa, bem bonita. Tem muitas lojas aqui, tem lugar pra comer. Eu fico encantado com esses lugares de comer. É muito legal. Bem pequenininho, né? Ó, umas portinhas e tudo mais. E tá sempre a galera comendo. Olha o churrasco em grego. É árabe isso? É, ó a música, ó. Várias lojas, tênis, comida. Eu acho que já já a gente vai começar a comprar umas coisinhas pra colocar na bolsa, assim, levar algumas coisinhas legais. Kit Kat de Machá. Kit Kat de Machá, olha só. E é barato, hein? 228 o dinheiro deles. Vou levar. A gente tá assim, pessoal. Onde a gente para, a gente entra e come. A gente brinca, a gente se diverte, porque tem que ser assim. Porque é tudo muito barato se você comparar, assim, com as diversões que a gente tem lá no Brasil. E por isso a gente tá fazendo tudo. Até jogando esses... A gente tá fazendo tudo. Pikachu! A gente entrou aqui, pessoal, numa hard off. O que que tem nessas lojas? Câmeras, ó. É... Usadas, só que tem com preço bom. Ó. Ó a GoPro aqui, Tati, ó. 38 mil yenes. Qual que é essa GoPro? É a 9. É a 9, ó. Já vale a pena. Porque a nossa tá bem baleada. 36 ali, ó. E 300 yenes. A 8, igual a nossa. E eu acho que aqui tem jogos de videogame. Videogame também. Que é isso que eu estou procurando. Vou comprar? Eu não sei. Mas eu tô com muita vontade. Nossa, eu tava querendo achar essa loja. E a chance. Sem procurar. Aqui, pessoal, na Rua Paralela, a Meioca Street, tem esse tipo mercado de peixes aqui, ó. Ele é bem diferenciado. Vamos mostrar as ostras ali, pro pessoal? Vamos mostrar as ostras. Eu também quero mostrar um peixe. Mostrar um peixe aqui, ó, pra vocês. Peixe não, né? Um bicho maluco que tava ali. É que a mulher falou que a gente não sabia se ela tava dando bronca falando em japonês. Mas olha os peixões. Olhem as ostras ali, ó. Ah, ali, ó, o peixe. É. Olha aquele peixe brancão ali, bonito. Olha lá, tem mais peixes. Peixe espada, parece. Vamos ver se a gente consegue filmar aquele negócio ali, ó. É aqui, gente. A coisa que a gente tá com medo. A gente tá filmando aí, ó. Não sei se o pessoal vai dar bronca. Acho que não. Acho que não. Tá vendo? Esse negócio aí, ó. Bem diferente. E é isso aí, pessoal. Tem várias coisas bem diferentes. Aquela é a Rua Famosa. Essa é a Rua Paralela, que a gente tá mostrando. Essa é a Rua Paralela pra vocês. Então, aqui é loja de departamento, roupa e tudo mais. E aqui é comida. Agora, ó. A Tati acabou de pegar um machá desse aqui, ó. Que é o original. É um dos melhores que tem. E a Tati, quantos pagou? Oitocentos, né? Eu paguei oitocentos e sessenta. O mais forte. Ele é dividido. E aqui na loja, é uma loja bem conhecida por machá. Eles mostram o processo e tudo mais. E ele vem aqui, ó. Com uma folhinha, explicando o processo da criação do machá. É um dos melhores que tem. E eu amo o machá. Nossa, a colinha. Mostra aí. Ah, tá guardado. Mas é esse aqui, ó. É, mostra qual que foi. Exatamente esse. E agora a gente vai almoçar, que eu tô morrendo de fome já. Ah, eu também tô morrendo de fome. Encontramos, galera, onde a gente vai almoçar aqui. É um lugar bem legal. Tem vários talões ali. Vou mostrar ali pra vocês. De sushi. Bem bonito. E é um lugar bem reservado aqui, ó. Vou tampar a câmera. Aqui, ó. Tá vendo, ó. Bem bonito. A gente tava com vontade de comer um negócio desse. Tem algumas bebidas. E esse é o que eu vou pedir, ó. Olha, os pratões. Grande pra caramba. Tem coisas menorzinhas, se você quiser. Mas também tem o prato completo. E como é que chama aqui? A gente traduziu. Eles chamam... É, restaurante de frutos do mar fresco. Alguma coisa dessas... Vamos lá. Vamos lá. Ó, pagamento. São pagos com visa, cartão de crédito apenas. Vamos lá. Bora lá. Então a gente entrou aqui, pessoal. Só tem a gente. Aqui tem o sushi. Eles deram esse paninho pra gente secar a mão. A gente acabou de secar a mão aqui. Limpar. Então tem as mesinhas, essas coisas aqui. E aqui é onde a gente vai comer na frente do pessoal preparando. Vamos escolher o que a gente quer aqui. A gente mostra tudo pra vocês. A gente escolheu esse aqui, pessoal, que é 1.800 ienes. E a Tati pediu pra incluir um carinha desse aqui, ó, de camarão. Que se eu não me engano, ele deve ser sozinho uns 350 ienes. 250 ienes. Ah, 250 ienes. E agora vamos aguardar. Esse é combinado. A diferença dele, ó, que os peixes são bem mais grossinhos. Tá vendo aqui? É um pouco mais fino. E aqui tem aquele que é bem requisitado aqui em cima. E o silêncio aqui. A gente fica até com vergonha de ficar falando. A gente acha que a gente tá atrapalhando. E é assim, ó, muito pequeno o ambiente. O pessoal fica preparando aqui em cima. Olha os peixes aqui, ó, que bonitão. Pessoal, eu ganhei um desse. A Tati não ganhou. Eu não sei porquê. Mas vamos comer aqui. Acabou de chegar aqui, pessoal. Bem bonitão. Olha isso, gente. A Tati, esse aqui, ó, que tá cheio de camarão. Olha que ele é gigante. Ele é... E o da Tati tá aqui. Talões, check. Pessoal, talão. Porque a gente tem que falar, nossa, um talão de coisa. E é um talão, olha isso. Acabou de ser feito aqui na frente. Tá com... Gente, tá com um cheirinho de peixe fresco tão gostoso. O atendimento foi nota 10. O pessoal super simpático, conversando super, que a gente não entendeu nada. E a decoração, ó. E eu acabei de pedir aqui, ó, pessoal, o famoso wasabi. Vamos ver se o wasabi daqui... Dizem que é diferente do Brasil que a gente come, né? Eu achei bem de... bem bom, na verdade. Vamos ver aqui agora a hora da verdade. Delicioso, super fresco. E vamos pôr aquela quantidade... Talada de wasabi no talão. Generosa de wasabi, porque eu gosto bastante. E aí? Diferente. Muito, muito bom. Agora eu vou experimentar aqui com vocês, pessoal. O meu talão de tuna. Vou pegar a tuna. Esse daqui, que é o que eu tava mais ansiosa pra comer. Vamos ver. Eu não vou cortar. Muito bom. Muito bom, né? Fresquinho, caralho. Nota 10. E eu vou comer esse carinha aqui agora. Ele tá meio que fritinho aqui por cima. E vamos devorar. Olha aí só. Tô molhando em cima. Que delícia. O que você achou desse almoço? Incrível. Incrível. Muito bom, pessoal. E deu 5 mil... Opa! Opa! Deu 5.800 ienes aqui. Eu vou colocar sempre a conversão. Muito bom. O atendimento muito bom. O que você achou? Gente, quando a gente sai, todo mundo fala... Tchau! O pessoal comemora. O pessoal comemora muito feliz. É muito legal, pessoal. O atendimento daqui é sensacional. Eles são muito corteses. E agora a gente tá indo pra um templo, que fica aqui perto também. A gente vai caminhando e vai mostrar pra vocês agora. Acabamos de chegar, pessoal, no Tokodaishi Temple. Fica bem aqui mesmo, do lado da rua. A gente nem tinha visto ali. Tá bem escondidinho aqui. É bonitão também. Um templo legal também. Em todos os tempos parece que tem esse incensário, vamos dizer assim. Aqui na frente. A gente vai entrar lá também pra ver. Aqui é uma parte do lado de fora do templo. Tem esse... Esqueci o nome desse bicho. Tem aqui também alguns japoneses. Aqui essas plaquinhas que a gente não sabe muito bem o que significa. Mas devem ser alguns pedidos. Muito interessante, pessoal. Um templo pequeno, né? Mas vale a pena, já que você está por aqui na região. Então é isso aí. Vamos continuar o nosso tour por aqui em Ueno, pessoal. Aqui é a região de Ueno. Então aqui no Japão a gente fez todo o nosso tour separado por regiões. Então a gente foi pra lá a Sakusa. E agora está em Ueno. E depois a gente vai continuar o nosso tour aí que está na minha lista aqui. Depois a gente vê. Os templos são bem bonitos aqui, pessoal. Por dentro, assim, ó. Tem esse carpete vermelho. Deixa um clima muito legal. É sempre tudo bem dourado. Ali é tipo a frente, ó. Dos templos. O pessoal se reverencia. Tem essa parte também. Aquela parte ali que o pessoal lava as mãos, né? Sempre que tem. A gente percebeu nos templos. E agora a gente vai continuar o nosso tour caminhando por aqui por Ueno. E quem foi Buda, pessoal? Eu não sabia, mas Buda foi um príncipe indiano que viveu por volta de 563 antes de Cristo. Ele era um príncipe, tinha todo o seu reinado, seus castelos. Mas ele decidiu largar tudo isso e peregrinar e procurar a busca pelo sentido da vida. Então ele passou por muitas coisas, entre elas a pobreza, a doença, a miséria, enfim. Até que um dia ele decidiu meditar embaixo de uma árvore. E aí que vem a... ele teve uma revelação de acordo com a história do Buda. E aí que vem o termo Buda, o iluminado. Mas eu não sabia que ele era indiano. Eu pensei que tinha algo mais relacionado à cultura japonesa. Mas tá aí o significado do budismo. E hoje é uma das maiores religiões no mundo todo também. Pessoal, vou mostrar agora pra vocês. O Diogo tava falando do javali. Olhem só. Ema. Ema. Na cultura japonesa eles utilizam também o javali como uma forma de passar alguma mensagem. Essa mensagem é força e coragem. Muito legal também. E na culinária japonesa também é consumida carne de javali. Agora vamos continuar o nosso passeio porque a gente vai conhecer um parque agora. Vamos. A gente vai pro Parque Ueno. Que também é muito conhecido aqui nessa região de Ueno. Igual a gente falou pra vocês. A gente tá passando por todas as regiões aqui de Tóquio. E agora a gente foi pra... Passou pra Urasakusa, Ueno. E depois, se eu não me engano, a gente vai pra alguma outra... Aqui em Rabara. Aqui em Rabara. Chegamos no Ueno Parque, galera. Ele é bem bonitão. Olha, tem uma ponte aqui. Essa vegetação eu achei sensacional. Olha o tamanho das folhas. Nossa, olha o tamanho dos ramos delas. E lá o fundo, ó. Tem um templo grandão e bonito. Verde. A nossa caminhada aqui no Ueno Parque. Ele é um parque gigante. Assim, ele é... Por volta ele é para um rio, né? Dá pra fazer até pedalinho. Eu nem sabia que tinha pedalinho no Japão. Também dá pra fazer pedalinho. Tem uns peixes ali, umas carpas enormes. Aqui é um lugar pra você ficar apreciando o rio, ó. E tá um dia sensacional, pessoal. Porque o dia quando ele tá garoando assim, também fica outra visão. Outra vibe. É, um clima meio sombrio, assim. Bem da hora. Bem gostoso. E a gente vai circular ele aqui pra entender como é que funciona. E chegar mais perto lá. Chegar mais perto do templo, né? E aqui é o templo do Parque Ueno, pessoal. Ele é bem bonito, verde, ó. Tá vendo? Aqui tem várias lâmpadas japonesas do lado de fora. Aqui também tem algum lugar de fazer ferenda, não sei, né? Na verdade, é água pra você tomar e se purificar também antes de entrar no templo. É, todo lugar tem isso, né? Ali também, na Torre de Miroco, também tinha. Serve pra você tomar e purificar. Normalmente você passa de uma mão esquerda pra direita, se não me engano. E aqui você queima o incenso que purifica também. É tudo pra purificar, tudo pra limpar. Limpa, 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 limpa. Aqui no Parque Ueno, pessoal, também tem um zoológico, ó. Só que ele tá fechado. Mas caso você queira vir algum dia, conhecer também o zoológico. Ele é muito conhecido e muito famoso. É uma das coisas que mais distinguem aqui o Parque Ueno de Akihabara, que é vizinho daqui. E é bem famosão, pessoal. Agora a gente tá subindo ali em cima que a gente viu que tem outro templo. Não tem só o templo que fica no meio do Matagal. Ele tem outro ali em cima e a gente tá indo lá. Esse é outro templo que tem aqui, ó, subindo o Parque Ueno. Então o pessoal conhece aqui e lá. É meio que uma dobradinha, né? Todos os templos aqui são muito bonitos, inclusive os pequenos. Porque é tudo meio decorado. Eles misturam também a decoração do jardim em volta, né? E todos eles têm essa famosa fonte aqui, igual a gente mostrou. Pra você purificar as suas mãos. Realmente aqui é outro templo. E esse aqui, ó, meio de madeira, é mais escura. É até mais bonito. É, parece aquelas tradicionais casas japonesas, olhem só. É, porque como a gente tá acostumado a ver tantos vermelhos, né? Quando você vê um diferente assim, você surpreende demais. Agora a gente tá na Tokio Station, pessoal. A estação mais, mais maior. A maior estação que tem aqui em Tóquio. Brás. É, tipo, gigante, enorme. Parece o Brás lá de São Paulo. E a gente tá aqui, ó, sentindo agora o jet lag. Porque é duas e meia da manhã lá em São Paulo. E a gente tá aqui, ó, duas da tarde com o olho todo inchado, vermelho. Querendo cochilar. Ah, que legal, quer pegar um? Ah, eu acho que eu quero um sorvete de matcha. Você tá comigo? Tô, tô, tô. Ó, um é leite, outro é matcha e outro é mix. Agora sim, ó, a Tati pegou um desse aqui, ó. Só de matcha. 550 ienes e o meu é misto aqui, ó, desse. Ai, gente, tá com cheiro de matcha. Nossa, o seu tá bonito, né? O meu parece que é maior, hein? Duas horas da manhã tomando o seu sorvete de matcha. Gente, que delícia. Arigato. Gente, isso é muito bom. Prova, Diogo. Vamos ver. O meu é de leite e matcha. Tem tudo pra ser bom. Nossa, é muito bom. Muito assim, vezes mil. Muito, muito bom mesmo. A tortura, ó, bem grossa. É uma mistura de chá com leite. Chá com leite. Mas ele tem um docinho de vanila, assim. Muito bom. E o meu parece que veio mais do que... Não, que eu venho bastante também. Uhum. Muito bom. Muito bom. Deu 1.100 ienes, mais ou menos. Aqui é do lado de fora da estação de Tóquio, ó. Tem esse prédio bem bonitão. Aqui os prédios são um pouco mais imponentes. E a gente tá indo pro Palácio Imperial de Tóquio. Mas aqui parece aquele negócio rosado da Argentina. Ah, é verdade. É a casa rosada, ó. Mas é só a estação de trem de Tóquio. E olha, vem uma surpresa aqui embaixo, ó. Bem no final do sorvete. Eu nem vi ela colocando. Vem sucrilhos. E fica ainda mais gostoso. Porque é meio docinho, ó. Gente, o Diogo... Sucrilhos. Hum, muito bom. E aqui é o Palácio Imperial, pessoal. Fica bem praticamente na frente da estação de Tóquio. Porque é só seguir pra lá, né? E aqui é o Palácio Imperial. Outro ponto turístico muito conhecido aqui do Japão, Tóquio. Ele tá fechado, mas se eu não me engano dá pra você visitar ele internamente. E tem a outra parte que é a frente dele lá. Vamos chegar lá mais perto pra mostrar pra vocês. Rio, é bem legal, pessoal. Em volta e faz meia hora que eu tô com esse negócio na mão e não aparece um lixo. E isso que a Tati falou é engraçado, pessoal. Porque você não encontra lixo por aqui, mas também você não encontra lixeira. Então o pessoal, sei lá eu, o que eles fazem? Fia no bolso. Essas arvorezinhas não parecem aquelas bonsai? Bonsai, finalmente. A gente lembrou. A gente tava falando origami toda hora. Chegamos aqui no templo. E aqui é tipo uma escola também. Aqui próximo tem uma escola porque tem muitas crianças passeando por aqui. Voltando, eu acho, da escola. E o redor aqui tem um tori enorme ali, ó. Tá vendo as criançadas ali? Todo mundo bem uniformizado. De amarelinho. Bem bonitas. Bem bonitas. E a gente tá indo pra esse templo aí. A gente quer filmar um corpo que tá... Olha o tamanho desse corpo. Olha a Tati. Que bonitão. Olha a Tati vai pegar uma água aqui na maquininha. Pegar uma maquininha na água. Também? É só você clicar. E ele vai aparecer aqui e você encosta o suica. Assim, tem energético, água e alguns sucos diferenciados. A gente tava procurando, ó, câmera. A gente ia lá pra Kihabara. Kihabara, se eu não me engano, que tem eletrônicos. Mas a gente encontrou aqui dentro do metrô a Big Camera. Que é uma loja excelente pra você comprar câmeras. E a gente tá pra comprar uma GoPro, porque a nossa... Essa aqui, exatamente essa câmera que a gente tá filmando, tá muito ruim. Olha essa teleobjetiva. Gente, essa tá triste. Essa tá bem difícil. A gente... Bom, vocês não tem nem ideia do sufoco que a gente tem. Vocês não tem nem ideia do perreiro que a gente passou pra gravar esse vídeo de hoje. Que a gente desligou, ligou, desligou. Ainda bem que o nosso humor vive assim, ó, lá em cima. E ainda bem que a gente sabe que você deixou o seu like e a gente nem precisa pedir, né? A gente nem precisa pedir, né? Deixa o seu like, pessoal. Se inscreve no canal. Porque, assim, ó, a gente tá fazendo um conteúdo muito bacana pra vocês. A gente tá gostando bastante da interação que vocês estão tendo. Deixa um comentário aqui o que vocês estão achando dessa série. É... O que vocês acham do Japão? A gente quer muito conversar com vocês. E se vocês comprarem coisas na Shopee, usa o nosso link. No Booke, usa o nosso link também. Seguro Viagem. Seguro Viagem, usa o nosso link também. Porque tudo ajuda muito a gente. Você não perde, você só ganha com isso. Porque vocês vão ter conteúdo cada vez mais legal. Agora vamos ver quanto é uma GoPro aqui. Ou uma DJI. Vamos ver qual que é melhor. E a gente vai ver se a gente compra também. E mostrar pra vocês quanto custa. Decidimos, pessoal, comprar logo a Black 12. Ó, a Black... É, isso mesmo. Black 12 e uma bateria extra. E a partir... A gente já passou muita raiva, pessoal, com essa GoPro. Exatamente. Ela não liga. O botão já afundou. Ela tá destruindo a nossa capinha que a gente comprou pra melhorar o áudio. E a gente ficou com ela muito tempo. Ruim. Chegou a hora de vocês verem imagens melhores. Se vocês merecem a gente também. Porque a gente passa muita raiva. Vamos lá. E pra jantar, galera, a gente vai nesse aqui, ó. Ikinari Steak. Dessa vez a gente vai testar uma carne aqui, ó. Olha como são os pratos. Tem frango, outras carnes aqui. E a verdade é que a gente tá morrendo no frango. É. Vamos tentar. Vamos lá. Vamos piando. Vamos lá. Chegou já aqui, galera, o famoso chá tradicional. Oi, tchau, tchau. Oi, tchau, tchau. Olha, água. Se for chá é bem fraquinho. Nossa, se for chá é bem fraquinho. Parece chá, porque não se dá cor. É. Mas é bem, bem tranquilo. Ó, pra vocês terem uma ideia, ó. É só ler aqui, ó. Fica fácil, né? Vamos ver aqui o cardápio, ó. Na verdade, a taxa de cardápio. Aqui, ó. Esse menu com as carnes. Pra gente ver o que que tem de diferente. Na verdade, tudo é muito diferente, né? Ó, as carnes aqui, ó. Bem grandes. Parece, parece caro. Não sei. Vamos ver. E assim, vamos ver o que a gente vai pedir, ó. Olha como a restaurante aqui, pra vocês terem uma ideia, ó. Chegou aqui, pessoal, um... Acho que é misoshiro, né? Será que é misoshiro? Não, é caldo de carne. Caldo de carne e uma saladinha. Ó, isso aqui é bem gostoso. Tem gosto de caldo de miojo. Mas só que eles chamam de caldo de carne. E agora eu entendi o que eu fiz. Olha isso. Se não tivesse colocado isso aqui, toda suja. Olha só, o que dá um pedacinho de... E eu ainda tô ali com calça branca, clara. E aí, vê se tá bom mesmo, olha só a cara. E tá, que tá mais fácil. Eu esqueci agora se tá mais fácil. É bom, carne mesmo boa. Vamos comer agora. E a carne tá fritando aí, viu? Ó, textura da carne. Eu acho que cada uma é uma aqui, ó. É muito boa, né? É muito boa. A gente tá fumado um pouco com sal grosso. Igual a Tati falou que tá sem sal. Aí você fica esperando vir aquele gosto do sal grosso. Não tem. Mas dá pra só sal aí a mais, se quiser. Mas ele tem um salzinho. Quer uma molinha? Essa daqui é outra carne. Eu fiz duas, dois... Esse é um e essa outra, um é até aqui. Ah, eu não sabia que dava pra fazer isso. Essa é uma carne um pouco mais diferente, um pouco mais mole. Mais boa também. Aprovado? Muito aprovado. E aqui, pessoal, de babador, com essa carne bem diferenciada. A gente finaliza esse vídeo. Espero que vocês estejam gostando dessa experiência. Eu quero finalizar também. Finaliza também. Pessoal, a carne tá muito boa. Por mais que eu mastiguei muito, é porque eu mastigo muito. Mas tá muito mole, é muito saborosa. O atendimento foi muito legal. E da parte dela também foi muito legal assistir pra gente colocar isso. Porque agora a gente vai sair daqui limpinho. E a carne é muito boa, sem palavras. É isso aí. Quinta-feira que vem. Meio-dia tem vídeo novo por aqui. E vocês têm um compromisso com a gente de assistir o próximo vídeo, pessoal. Um beijo. Fiquem com eles. Tchau.